Primeiro eu queria apresentar uma pessoa super especial para mim, que está comigo me incentivando desde o início do programa. Minha primeira dama, minha esposa, Daniela, que está aqui com a gente. Fala oi para a galera. Bom dia lá, galera. E é o seguinte, nós estamos estreando um quadro hoje, Papo Cervejeiro na estrada. Podia ser um pouquinho mais tarde na estrada, mas tudo bem. Nós estamos indo para onde? Fala para a galera aí, Daniela. Para onde mesmo? Botucatu. Nem sabe para onde. Eu estou dormindo ainda. Botucatu, terra do Saci Pererê. Os caras criam o Saci Pererê lá. Vamos visitar uma cervejaria lá, então vamos embora que tem muita estrada pela frente aí, galera. Bom, chegamos até que enfim, depois de 250 quilômetros em Botucatu para conhecer a cuesta, a cervejaria aqui de Botucatu, falar com o Breda. Então, amorzinho, você está liberado para fazer umas compras agora, tá? Fechou, então. Tá bom? Tchau, até a próxima. Tchau. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer aqui o que o Breda está esperando a gente. Vamos tocar a campainha aqui, vamos ver qual é que é. Opa! E aí? Mestre, o cara já está esperando a gente de microfone, velho. Tudo bem? Tudo bem? Muito prazer aí. Obrigado por receber a gente. Então, esse é o Breda, ele vai mostrar para a gente um pouquinho aqui a história da cuesta. Viemos até Botucatu para conhecer a cervejaria cuesta aqui, falar um pouquinho da história. Então, bora conhecer aí. Vamos lá. Vamos lá. Conta um pouquinho para a gente, cuesta, quanto tempo já você está com esse espaço aqui da minha cervejaria? A cervejaria nesse local, ela foi montada em 2012. Em agosto de 2012, que a gente instalou os equipamentos. Começou a produzir alguns meses depois, mas a instalação, a implantação aqui do equipamento foi em agosto de 2012. 2012. Já tem um tempinho de regularização. Isso, vamos fazer três anos da instalação. A instalação. A gente levou em torno de três meses para começar a colocar cervejaria no mercado. Legal. É uma coisa bem bacana, porque a média... Geralmente demora muito mais. Isso, a média de licenciamento, Ministério da Agricultura e tal, é bem longa, que o pessoal comenta. Mas o nosso foi em 34 dias, então... Caramba, eu tô de soco. Eu, particularmente, não tenho nada a falar de ruim. Nada a reclamar. Não, absolutamente nada. E o cuesta, o nome cuesta? Da onde veio, da onde surgiu essa... O cuesta é uma formação roxuosa que tem aqui na região. Própria aqui da região. Própria da região. Tem uma particularidade que, com a mesma composição mineral e tal, e o mesmo formato, só existem duas no mundo. Uma tá aqui e a outra tá na Espanha. Eu tento recomendar às pessoas, né? Antes de começar a fazer cerveja artesanal, cerveja caseira, dá uma estudada, né? Lógico que a vontade de fazer a cerveja é mais forte do que o cara estudar. Já quer começar, vai, vamos lá. Mas ele não vai se arrepender de ter dedicado um tempo. De ter estudado. Exatamente. Exatamente. Dedicar um tempo ao estudo pra fazer a cerveja melhor desde a primeira vez. E comecei a escrever um blog, também. Transferir esse conhecimento pra quem não tinha condições de fazer o que eu tava fazendo. Você foi um cara... Social da cerveja. Ajudou muita gente. A minha ideia era passar esse conhecimento gratuito. Legal. E o blog tá lá desde 2009. Que é a Breja do Breja. Breja do Breja. Pô, né? Já é um blog conhecido. Já, já. É um blog bem técnico, né? Não é algo que você vai ver notícias. É, mas pra galera que realmente já conhece e já tá querendo... Eu tô com um problema aqui, eu não sei fazer isso, não sei fazer cálculo. E vai encontrar lá. Bom, mostra antes pra gente... A fábrica. A fábrica em si. Começa tudo, começa... Pra quem não conhece cerveja. É, isso aí. Tudo começa onde? Você disse que a moagem, né? Esse saco de cevada aqui já tá moído. Essa já aqui já tá moída. Isso, já tá moída. Então o primeiro passo é a moagem. Já tá bem moída. Pra ser bem didático, né? Antes disso seria montar uma receita com o porco e mal que você vão moer. Quanto você vai usar? É, porque tem uma coisa que acontece muito até hoje. Ainda recebo perguntas no blog. Pô, eu usei isso, usei aqui, eu não fiz, nem eu fiz. Então o conceito não é esse. Você moe essa composição toda, traz pra cá. Aí essa aqui é uma cozinha monobloco, né? Você vai ver cozinhas... É a parte quente do negócio. Exato. Você vai ver cozinhas por aí com três tinas, com quatro tinas. Essa é com duas, então a gente chama ela de monobloco. Apesar de ter duas tinas, é monobloco o conceito. A mostura, que é o primeiro passo aqui quente, é feita nessa tina. Tem uma água. Água, determinadas temperaturas e tempos. Pra existir a conversão do amido e açúcar, né? Que é o que a gente... Pra extrair ali. É uma objetiva pra poder ter fermentação. Depois isso é passado, bombeado, né? Não tem contato. É, vai direto e automatizado. Pra essa outra tina, essa é uma tina filtro. Ela tem um fundo falso, depois a gente vai dar uma olhada ali. Qual é o objetivo? É, clarificar esse mosto que tá aqui, porque a cevada tem muito pó, então fica mais leitoso. Clarificar, todo esse pó vai ficar retido no bagaço e o bagaço retido no fundo. Depois trazemos de novo, por bombeamento, o mosto já clarificado, né? Lavado pra gente extrair todo o açúcar. E ela volta pra tina aqui, que agora vai ser a tina de fervura. Ah, agora que vai a fervura. Exatamente. Vai ferver. Onde vai se adicionar os núcleos, que se tem o amarelo, o líquido mais. Então, em resumo, o processo a quente é isso. É aqui. Depois é resfriado e a gente passa pros tanques. E aí ele sai daqui e vai pros tanques de fermentação. Isso, aí nós colocamos ali no resfriador. Exato. O mosto sai normalmente de 97 graus. Vai pro tanque, você vai escolher que cerveja você vai fazer. Se é uma lager ou se é uma ale. A lager nós vamos passar em torno de 13 graus. Então ela fermenta numa temperatura mais baixa. É, o metabolismo mais baixa. E as ale a gente vai passar em torno de 18. Aí que bota o... Aí vai a levedura. Vai a levedura. E vai observando aí diariamente a fermentação, que vai durar de 5 a 7 dias. Depois a maturação, que no meu caso dura em torno de 15. 15 dias. É, tem gente que faz coisas diferentes. A grande indústria praticamente nem matura. E hoje quantos litros mais ou menos vocês produzem? Eu tenho uma capacidade aqui pra 10 mil e 500. 10 mil e 500 meses. Eu consigo girar os tempos. Sem acelerar, sem fazer a produção de 14 dias. E às vezes eu tenho cerveja, por exemplo, o Tanque 1 tá com uma Russian Pure Stout. Caramba. É uma cerveja que demora. Só de maturação ela vai ter 2 meses. Caramba. Então, durante esse período a minha produção cai pra 10 mil. Se você soltar, você tem que mostrar pra nós, hein? É, com certeza. Vai lá, homem. Vai uma garrafinha de presente. A gente vai lançar ela em Campinas no evento. Olha, o que foi. Em outubro no evento em Campinas. Você vai ter a oportunidade de tomar. Seu de bola, vai tomar. Ela ainda vai envelhecer em Carvalho de Bourbon. De Bourbon? De Jack Daniels, mais especificamente. Caramba. Puta delícia. Espero que o pessoal goste. E hoje, quantos estilos a coisa você tá fazendo? Nós produzimos 6 estilos base. São produzidos com frequência. Que é uma linha que você tem com frequência. Direto. Então, são 6 cervejas. É a Pilsen, a Vitt Beer, a Brown Ale, Red Ale, Porter e a Indiana, que é a Ipa. A Brown Ale é a cerveja do Sassi. Pô, tem uma linha bem diversificada. Essas são as que a gente faz com constância. Depois, eu tenho 4 cervejas sazonais, que são da linha Seitas. É, e você tá falando essa da linha Seitas? Exatamente. A gente criou uma linha para cervejas mais fortes. Nós temos 4 estilos. Vai ser Tripel e Belgian Dark Strong Ale. São 2 cervejas estilo belga. As 2 com 9% de alta. E mais 2 cervejas, que é a Russian Pure Scout e a Doppel Bop, que são cervejas de 10% de álcool. Então, é uma linha que é da Cuesta, chama Seitas. Exatamente. E que é para cervejas mais alcoólicas. E são sazonais, né? Legal. Cervejas mais específicas. E a Indiana, que você estava me contando um pouquinho. Ah, legal. Indiana é bacana saber, porque assim, a Indiana é uma cerveja que a gente criou e muita gente associa o nome do estado americano, né? É Indiana. É Indiana. É um estado americano e tal. Embora faça sentido, na verdade, o nome vem de uma cachoeira aqui da cidade. Aqui de Botucatu. De Botucatu. É uma cachoeira da Indiana, um lugar super famoso. Quem é de Botucatu e muita gente que não é, mas que já esteve por aqui, conhece a cachoeira. E tem tudo a ver, porque é uma índia Pewey. Exatamente. Então, o nome combina. É, tem tudo a ver. É uma cerveja americana, então, para aquele que até acha que é o nome de um estado americano, também passa. Mas é curioso, porque o rótulo anterior, ele tinha mesmo a foto da cachoeira. É bem bacana. Foi criado em homenagem à cachoeira da cidade. E ela é ultra hop. Isso. É importante observar. Estava te contando. Esse é um processo, não é conhecido como um processo cervejeiro de escola, de cervejeiras e tal. Mas o americano que faz cerveja em casa, o homebrew americano, ele usa muito essa expressão de ultra hop. E eu não conheço outra cerveja no Brasil que tenha. Ultra hop seria muito lucro. Muito lucro. E assim, ele vai desde o da Mosturo. Existem ações. Na Mostura já. Na Mostura, existem adições de lucro. Caramba. Passa pela clarificação, com adição. Uma fervura, obviamente. E depois a gente ainda faz da E-Hoping. No caso da Indiana, lá no tanque, depois de fria a cerveja. E no caso da Indiana, ela é uma cerveja que faz um double dry hoping. Caramba, double aí. Nós fazemos dois processos do Brasil. Ou seja, é lúpula da compara. Exatamente. Então, confere a ela um aroma bastante cítrico, bem bacana e o amargor diferenciado. Muito legal. Pô, show de bola. Tem também a super curiosa, a cerveja do Saci. É, eu vim falando na viagem, a mão para a terra do Saci. Botucatu é conhecida como a capital nacional do Saci. Do Saci. Inclusive em outubro, vocês estão convidados, né? 18 de outubro esse ano, se eu não me engano, tem o Festival Nacional do Saci aqui em Botucatu. A gente está sempre fazendo presença lá. E eu vendo só essa cerveja. Só a cerveja. Nesse festival, só vendo essa cerveja. Que é a cerveja do Saci. Exatamente. Então, o pessoal leva para o Brasil inteiro, até manda para fora do Brasil. Porque vira uma coisa folclórica que tem a ver total com a região da cidade, né? É uma lembrança da cidade. Muito bacana. Muito legal. Está de parabéns pela cervejaria. Obrigado de você receber a gente. Eu que agradeço. Dá um abração. Estou sempre à disposição aí. Obrigadão mesmo. E venham visitar, não só as da Marquinhos. Com certeza nós vamos vir. Prega uns amigos, vem para esse gel de cerveja aí. E você tem, para a pessoa achar com essa, Facebook e site? Nós temos o Facebook, que é Cuesta Micro Cervejaria. Cuesta Micro Cervejaria, galera. Tem o nosso site, que é www.cervejariadacuesta.com.br É da Cuesta, porque às vezes o pessoal põe em cervejaria Cuesta e não vai entrar. Entendeu? E tem, assim, nosso e-mail. É, e lá é mais fácil de contato. Lá tem contato. Dá para agendar visitas, né? Normalmente, sexta à tarde aqui, a gente enche os growlers para o pessoal que compra growler. Então, é o nosso Beer Friday, né? Toda sexta pode trazer o growler aqui para encher. Então, é. Estamos aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira viagem a cervejeiro aqui em Botucatu. Terra do Saci, que você já vira cervejaria do Saci aí. Então, entra no nosso Face, agora Instagram também, arroba papo cervejeiro. E segue a gente lá. Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legenda por Sônia Ruberti